Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a minha receita é pão de alho caseiro, muito fácil e muito gostoso. Então bora para os ingredientes? A gente vai precisar de 10 gramas de fermento seco, 2 colheres de sopa de açúcar, 360 ml de água morna, 3 colheres de sopa de margarina, pode ser manteiga, 1 colher de café de sal, 640 gramas de farinha de trigo sem fermento. A gente começa acrescentando o fermento seco, em seguida o açúcar. Você dá uma breve misturada. Agora eu vou acrescentar a água morna, mas é uma água morninha, não é muito quente, para que não possa matar o fermento. Eu vou misturar bem agora, só para poder dissolver bem aí, para não também não dar gosto de fermento e cheiro na massa do nosso pãozinho. Aí eu vou misturar bem, após eu dar uma misturadinha boa, eu já vou acrescentar a margarina, mas pode ser também manteiga, se você tiver aí na sua casa. A minha está amarelinha sim, porque eu derreti ela no micro-ondas, mas se você deixar a sua em temperatura ambiente, não precisa derreter não. Então, aí eu vou misturar, e após eu misturar, em seguida, eu já vou acrescentar a colher de café de sal. Acrescento a colherzinha de café de sal, e vou misturar um pouco, e já posso, após misturar, começar acrescentando a farinha de trigo. Essas 640 gramas de farinha de trigo, pode ser que na hora da sova seja o ideal, mas farinha varia, às vezes pode ser que eu precise de mais um pouco, mas eu deixarei na descrição do vídeo, e também eu vou falar na hora que eu terminar a sova. Eu vou fazendo assim, vou acrescentando a farinha, aos poucos, e vou misturando. Você faz assim também, para que sua massa não fique uma massa muito pesada, fique um pãozinho bem fofinho e saboroso para você comer. Aí, eu vou fazendo assim, tá? Até acabar a farinha, e até eu conseguir misturar com a colher aí. Após eu conseguir, não conseguir mais misturar com a colher, eu vou colocar a mão mesmo. Olha, eu estou misturando aqui, ó, já ficou bem mais pesado, bem mais difícil. Agora eu já vou abandonar a colher, e vou começar a usar as mãos mesmo. Aí, eu vou acrescentando a farinha, aqui mesmo, na bacia, ó, vocês estão vendo, ainda estou com as 640 gramas de farinha de trigo. Não peguei mais nem um pouco. Aí, eu vou misturando assim, ó, com a mão, mas eu já vou transferir para a pedra. Põe um pouco de farinha aqui, aí eu vou colocar a minha massa. E o segredo é você sovar bem. Não tem dificuldade, é bem fácil. Só você ir abrindo a massa, dando umas esticadinhas nela, acrescentando pouca quantidade de farinha de trigo. Você mexendo bem com a massa, ela fica um pãozinho bem fofinho, bem gostoso. Aí, você vai acrescentando farinha e vai abrindo, vai sovando. Bastante paciência, que vai ficar uma delícia o seu pãozinho de alho. Aí, você vai fazendo assim, ó, vai misturando, vai abrindo, que rapidinho dá certo. Olha, já está quase chegando no ponto. Eu ainda não acrescentei mais nem outra grama, nem outra xícara de farinha. Estou ainda com as 640 gramas de farinha de trigo. Quer dizer, agora tem menos, né? Mas ainda estou com a farinha de trigo do potinho. Aí, você vai boleando assim. Agora, eu coloquei mais um pouquinho. Eu vejo aí que parece que vai ser suficiente essas 640 gramas. Mas aí, na sua casa, você vai misturando bem. Se acaso precisar de mais um pouquinho, você coloca. Olha, a minha massa ficou boa. Já não gruda mais nas mãos. É uma massa molinha. Não é muito firme, mas não gruda nas mãos, ó. Dá para perceber, né? Uma ótima massa. Fica bem fofinha. Não gruda mais na bancada, mas é molinha. Olha como, ó. Eu aperto. Eu peguei a minha bacia e vou salpicar um pouquinho de farinha de trigo. Eu vou colocar a minha massa e vou deixar ela crescer, né? Até uma hora. Aí, você deixa até dobrar de tamanho, no lugarzinho quentinho, tampadinha. Eu vou colocar dentro do meu micro-ondas para crescer. Aí, após ela crescer, eu volto com vocês. Gente, a minha massa já cresceu. Eu deixei uma hora. Aí, eu vou apertando assim para tirar o ar da massa. Eu vou colocar ela aqui na minha pedra para poder separar os pedacinhos do pão. Aí, você coloca a sua massa e eu vou cortar. Eu não vou fazer uns pãezinhos padronizados, não. Fazer de vários tamanhos. Mas, se acaso você quiser, você pode fazer pãezinhos pequenos, umas baguetes grandonas. Fique à vontade. Aí, eu vou cortando aí, ó. Você vê, é uma massinha molinha, ó. Mas, é muito boa de trabalhar. Você salpica um pouco de farinha de trigo. Pega o pedaço que você separou, que você cortou agora. Aí, você abre com um rolo. Bem fácil. Após você abrir, você vai enrolar. Normalmente, você enrola o seu pãozinho, ó. Eu abro, ó. Bem devagarzinho. Aí, você vai abrindo o seu pãozinho aí. Após eu abrir, ó. Você vai enrolando ele, ó. Não precisa apertar. Às vezes, pode ser que dá uma grudadinha. Mas, não tem problema, não. Aqui, no final, você abre, ó. Abre bem a massa, pra ficar maior do que o pãozinho ali em cima. Ó, abre bem, pra você conseguir vestir o seu pãozinho aí, pra ele ficar redondinho, igual uma baguetezinha. Olha, eu faço assim, ó. Aí, eu puxo essas partinhas, uno ela bem, pra ficar bem redondinho. Você cola bem coladinha essas partezinhas, todas. Todas as partezinhas que estão separadas. Deixa bem redondinho, ó. Fecha bem, aperta bem. Pra ficar um pãozinho bem bonitinho, igual uma baguete. Eu aperto assim, aperto de um lado, aperto do outro. Deixo tudo bem, rende bem, bem coladinho. Olha, ficou assim. Aí, eu vou colocar aquela parte que eu uni pra baixo, mas tá bem colado. Numa forma untada, enfarinhada com margarina e farinha de trigo. E assim, eu faço com todos os pãezinhos. No final, eu dou uma aberturinha assim, uma abridinha, pra poder fazer o pãozinho ficar redondinho, igual uma baguete. Aí, a forma, você pode untar com óleo e farinha de trigo, ou manteiga e farinha de trigo. Fique à disposição. Aí, olha, eu vou colocar todos os meus pãezinhos lá na assadeira. Eu já fiz todos os meus pãezinhos, já modelei todos. Agora, eu vou deixar ele descansando por 10 minutos. Em seguida, eu vou transferir para o meu forno. Meu forno não está pré-aquecido. Assim que eu transferir, eu vou ligar ele. Enquanto o meu pão está lá já assando, eu vou colocar 4 colheres de sopa de margarina, pra fazer o nosso recheio, né, do pão de alho. Em seguida, eu vou colocar 3 colheres de sopa de requeijão cremoso. Gente, fica bem gostoso. Vocês vão gostar. Fica idêntico ao pão de alho comprado no mercado. É muito gostoso. 7 colheres de sopa de maionese. Com certeza, vocês vão gostar. E se você estiver gostando da minha receitinha, se inscreva. Ative o sininho. Curte? Você será muito bem-vindo. E eu vou acrescentar também 3 dentes de alho picadinho. Eu esqueci de filmar, mas eu piquei eles bem picadinho e acrescentei. E cheiro verde. Só que cheiro verde é a gosto. Você coloca aí do gosto de vocês e o alho também. O jeito que você gosta aí, você coloca. E eu vou colocar uma pitadinha de sal. Vou misturar. Aí o sal também é a gosto. Eu coloquei a pitadinha e eu vou provar. Você prova aí pra ver se tá do seu agrado. Fica assim, ó. Misturei bem. E agora eu vou reservar. O meu pãozinho assou a 40 minutos. Eu deixo ele clarinho assim pra poder tirar. Eu não sei se eu falei, mas é 40 minutos a 180 graus. Sempre aquecer o forno. Eu vou fazer esses cortinhos assim, ó. E vou rechear cada partinha dessa com uma colherinha daquela do nosso creme. Aí você coloca assim, ó. Com a colher, coloca no meio do pão, abre ele assim. Aí na hora de cortar, você não corta até o fim. Pra que não possa separar as metades do seu pão. Aí você acrescenta assim. Faz um pouquinho de sujeira, mas fica bom. Pode ter certeza. Vai ficar bem gostoso. Aí você coloca assim. As colherinhas aí de sopa, de recheio. E eu peguei uns pedacinhos de mussarela. E vou colocar elas aí no meio. Mas se acaso você não quiser. Eu acho que dá um toque especial. Aí você coloca os pedacinhos. E recheia bem e tá pronto. Agora é só transferir para a assadeira. Assim eu vou fazer com todos. Eu já fiz com todos. Recheei todos. Aqui eu tô com uma gema sem a película. E duas colheres de sopa de leite geladinho. Aí eu vou misturar. E com o pincel eu vou passar por cima desses pãezinhos de alho. Fica uma baguncinha aí. Uma sujeirinha. Mas fica bem gostoso. Vai ficar bem douradinho. Eu vou colocar no meu forno. Até dourar. Uns 20, 30 minutos. Olha como ficou. Fica bem gostoso. Ele ficou uns 30 minutos ali. Mas você coloca no seu forno. E fica cuidando. Olha como ficaram todos. Ficaram bem bonitos. Ficaram os maiores e os menores. É uma benção de Deus mesmo. Olha como fica. Fica bem gostoso. Com aquele pedacinho de queijo que eu coloquei. Façam aí para o seu churrasco. Não precisa ser para o churrasco também não. Mas passam para o cafezinho da tarde. Fiquem à vontade. Fica bem gostoso. Olha o queijo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter assistido. Deus abençoe a todos. Fiquem com o devocional. Tenham um ótimo dia. Que Deus os abençoe.